Música A audiência com sua excelência Se eu for barrado Alguns dos seus conseguintes Que só meus ouvintes Transmitam o recado Não peço terra de graça Mas que algo faça Pra isso é que eu venho Por uma ajuda de custo Não sei se é justo Perder o que tem Aô, modão, sigo!